Música Os 10 anos do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura no Rio foram comemorados em mais um seminário na LERJ. Foi um amplo debate sobre causas e consequências da violência, não só no Estado, mas no país. Vitória Grabós, que abriu a sessão, representou o grupo Tortura Nunca Mais, um movimento criado na década de 80. Vitória lembrou da importância de tantos grupos que lutam contra a impunidade de qualquer forma de violência. Ela também fez uma homenagem às mulheres que dedicam parte da vida ao enfrentamento à tortura. Um seminário como esse é importante, você vê, eu já estou velha, já estou nessa luta há muitos anos, mas o mecanismo é só de mulheres, principalmente de meninas e de rapazes, bem jovens, pessoas na faixa até dos 20, 30 anos. Então é uma luta que não vai acabar tão cedo e a gente precisa revigorar essa luta, que essas pessoas continuem a lutar, continuar o que nós começamos. Silvia Dias, representando a Associação para a Prevenção e Combate à Tortura, lembrou que além da violência praticada dentro dos presídios, existem os casos ocorridos durante operações policiais em comunidades carentes, que nunca são investigados como deveriam. De forma virtual, o professor da UF e um dos primeiros membros do mecanismo estadual, Taiguara Souza, disse que o trabalho do comitê precisa avançar em outros estados, para que o país ganhe força no combate à tortura. O mecanismo é um órgão autônomo, porém vinculado à LERJ, que tem como função precípua a fiscalização em espaços de privação de liberdade, ou seja, unidades prisionais, unidades socioeducativas, unidades de saúde mental e acolhimento institucional. A gente vem construindo saídas nesse sentido de tentar prevenir a tortura nesses espaços de privação de liberdade. Na segunda parte do evento, foram realizados debates sobre as condições vividas por mulheres que estão no cárcere e também foi feito um balanço dos 10 anos de trabalho do mecanismo estadual de prevenção e combate à tortura. Natália Damasio, advogada e perita do mecanismo estadual, citou episódios que ocorrem dentro do sistema penitenciário feminino, que inclui agressões e violações de direitos, como o não cumprimento das leis, que garantem a presas grávidas darem à luz em condições adequadas e ficarem ao lado dos filhos na primeira infância. Um processo que a gente entende que vem sendo muito violento para elas é o processo do parto. A gente tem dificuldade que a administração penitenciária entenda que o parto se dá para além da expulsão, do momento da saída do bebê. Então, muitas delas vão gemadas, voltam separadas dos filhos e logo depois não é feito um preparo para que elas tenham essa separação de uma forma não traumática. O marco da primeira infância vem desde 2016 e a ideia é justamente que mulheres grávidas ou mães de filhos de até 12 anos que não estejam presas por conta de crimes graves e sejam presas provisórias possam cumprir sua prisão de modo domiciliar. Isa Jaqueline Barros da Silva sentiu na pele o que é ter os direitos violados dentro da prisão. Presa no estado de Sergipe, ela ficou algemada durante o parto do filho e teve que se separar dele aos quatro meses porque não tinha mais como alimentá-lo de forma adequada. Durante o período que ficou encarcerada, trabalhou na biblioteca do presídio onde começou a estudar o código penal. Ao deixar a cadeia, entrou no curso de direito que precisou ser interrompido várias vezes por questões financeiras. Hoje trabalha em um salão de beleza, é cantora de rap e atuante na luta a favor da ressocialização das egressas do sistema penitenciário. Foi um dos piores momentos da minha vida que eu jamais podia imaginar que pudesse passar por isso. mesmo passando-se dez anos após esse episódio, o momento do parto seria um momento de felicidade, onde é o encontro da mãe com o filho, mas nesse momento eu não tive. Esse momento de pegar no braço, de beijar e de ver que aquela criança estava bem porque infelizmente ainda tive ele algemado. É necessário se pensar num preparo para que essas mulheres retornem para a sociedade de uma maneira mais justa e tem a inclusão do mercado de trabalho, tendo em vista que mercado de trabalho é dignidade, né? E esse é o maior problema pelo qual elas também voltam para a unidade prisional. Ao longo dos dez anos do mecanismo, foram realizadas 306 visitas em instituições penitenciárias e 226 relatórios e informes foram produzidos. A partir de agora, detalhes dos conteúdos dos documentos podem ser acessados através do site do mecanismo. Nossos relatórios são públicos, mas a gente não estava conseguindo por isso nesses dez anos por conta do sigilo, para preservar esse sujeito. Então a gente teve todo esse trabalho de recolher todo esse material, targiar, para manter o sigilo, mas é importante a gente produzir memória e produzir história para que novas políticas públicas e outros projetos de lei sigam, enfim, né, trazendo, garantindo os direitos para as pessoas que tiveram seus direitos violados. É só você acessar www.mecanismarj.com.br e ir em relatórios e aí vai ter lá um link para o banco de relatórios. Patrícia Oliveira, uma das incentivadoras para a criação do mecanismo e do Comitê de Combate à Tortura no Estado do Rio, falou da importância deles existirem dentro de uma Assembleia Legislativa. A LERJ é uma casa legislativa e que tem atribuição de fiscalização executiva. É uma referência, principalmente, recentemente, ano passado, a Assembleia Legislativa de Brasília também criou um comitê de mecanismo, né, no Pará também está pensando. Então, assim, é importante porque, mais uma vez, a Assembleia mostrando o seu papel, mostrando a sua força e a importância de estar saindo na frente e de estar articulando. Assembleia Legislativa de Brasília 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 Obrigado.